Fala Ladenses, eu sou a Liz Tristão. Eu sou o Antônio Roseira. E hoje a gente está aqui para falar sobre os EPIs, Equipamento de Proteção Individual. Sabe o que é isso? São todos aqueles itens que você vai poder usar com o objetivo de proteger a sua integridade, partes do seu corpo, seja em atividade de trabalho ou pelas atividades lúdicas. No caso da gente aqui, a gente já vai falar sobre tiro, né? É, então a gente vai mostrar tudo o que a gente usa para vocês de EPI no tiro esportivo. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele like e se inscreve no canal. Bom, no tiro, seja ele esportivo, recreativo ou da caça, você vai ter que estar sempre preocupado com se proteger, né? A gente vai falar aqui principalmente de olhos e ouvidos, né? São os óculos de proteção e os abafadores de ruído, né? São itens obrigatórios. Você não entra num stand de tiro, mesmo que você não vá atirar, se você não estiver com esses equipamentos. São os primeiros itens que você deve comprar quando você resolve o que você quer atirar. Você foi no tiro uma vez, já entrou com o processo do seu CR, já compra os seus EPIs. É um equipamento que você vai usar muito, então vale a pena investir. Uma parte dos clubes até tem para emprestar, mas eu acho muito legal você ter o seu. Então vamos começar falando dois abafadores. E a gente tem aqui de vários tipos, vários modelos, várias faixas de preço. E por que a gente precisa tanto usar abafador quando vai praticar tiro esportivo? É, você pode não acreditar, mas durante o tiro, né? A pressão sonora que é emitida pelas armas de fogo, ela vai variar aí em torno de 140 decibéis, chegando até 180 decibéis. A gente tá até botando na tela aí uma tabela com vários calibres e a pressão sonora que eles emitem. Então você pode se enganar aí, ah, eu vou dar um tiro de 22. Ele vai emitir lá bastante pressão sonora nos seus ouvidos. E essa unidade é entendida como decibéis. Então esse número é um que você tem que estar bem ligado quando você for escolher o teu equipamento. Isso aí. Começando pelo mais baratinho, que são esses aqui, ó, que geralmente é o que o clube dá, né? Esses de espuma, da 3M. É, normalmente esses aqui são descartáveis, né? Você vai amassar, coloca dentro da orelha. Então esse aqui é de um tipo que é chamado abafador passivo, né? Ele não age de uma forma eletrônica no ruído. Ele simplesmente tampona teu ouvido mecanicamente. Como se você tivesse pegado um algodão e colocado no ouvido. Você tá achando que essa espuminha aqui é vagabunda e tal? Ela atenua até 29 decibéis. A gente vai ver aqui que entre os abafadores aqui, ela é uma das que mais atenua. Então não despreza isso daqui. Se derem pra você usar, usa mesmo. É, não se liga pelo preço, não. A outra também que é bem simples, que é a da Surefire. Isso aqui a gente ganhou em feiras, né? Na Laad, a feira do Rio de Janeiro, eles sempre dão de brinde. Ele é bem anatômico, ele se ajusta bem aqui no pavilhão auricular. Também atenua pra caramba, né? Eles atenuam 24 decibéis. Eles custam na faixa de 15 dólares. Outro que é bem baratinho, a gente já usou muito, mas não usa mais. Também foi presente, ó, no Malahad. Ele custa 22 dólares. Ele atenua 31 decibéis. Ó, só que a desvantagem dele qual é? Você fica igual a Princesa Leia. Você fica ridículo com isso aqui. Mas tem vídeo meu antigo no canal usando, porque eu gosto desse daqui, porque ele abafa bem. É o que mais abafa. É, um dos segredos, né? Pra você ter uma boa atenuação, é essa concha aqui ser suficiente pra caber a tua orelha. Então, se você tem a orelha gigante, não adianta comprar um pequeno. A tua orelha tem que caber toda aqui dentro. E ele tem que dar pressão suficiente pra fazer o quê? Um bom isolamento acústico. Senão não vai adiantar nada. E aí tem os eletrônicos, que são os que a gente mais usa. Esse daqui meu custa na faixa de 50 dólares. O meu é da Howard Leith. E o meu é da 3M, né? Peltor. O modelo Tactical 100, atenua 22 decibéis, custa na faixa de 50 dólares, igual o da Liz. E depois você encontra dois modelos acima dele. O Tactical 300, que ele atenua mais 2 decibéis, 24. Tá na faixa de uns 70 dólares. E depois mais 20 dólares, é o Tactical 500, que atenua 26 decibéis. Eles vêm aqui, ó, com uma entrada P2. Ele vem com cabo também, porque se você quiser ligar ele no celular, pra ouvir música, você consegue. Eu vou ser bem sincera com vocês. Eu comprei esse daqui da Howard, que ele é o mais vendido nos Estados Unidos. E se não me engano, muita gente aqui no Brasil tem dele também. Mas na real, eu não gostei. Eu acho que ele aperta muito a cabeça. Ele não é confortável. O do Antônio da Peltor é muito mais confortável. Não abafa tanto quanto o da Peltor, apesar dele dizer que abafa a mesma coisa, né? E outra coisa que eu não gostei. Esse daqui você não sabe se ele tá ligado ou não. Você liga ele, ele não dá nenhum sinal, a não ser a amplificação do som. O do Antônio, não. É, o Peltor você vai ligando, ele vai te dando um bip. A cada aumento de volume, né, de captação de som. Como ele atua ativamente no ruído, ele vai cancelando o ruído de fundo. Então você ouve as conversas mais nítidas. E ele só vai entrar em ação na hora que houver um pico, né, de pressão sonora. É, tem um pessoal que usa o da Walker também. O da Walker, o som dele é até mais amplificado que desses daqui. Porque o da Walker é feito especialmente pra caça. Pra quem não caça, eu acho um pouco, assim, inútil ter uma amplificação de som tão grande. Agora o da Peltor tá fazendo agora com essas borrachas aqui em gel. Então você pode trocar, só que é bem carinha essa borracha, 50 dólares, né, pra trocar isso aqui. Só que o gel, ele dá um conforto muito grande, né. Até lá no 38, a gente viu o Tony usando um cara da MSA, né. Da MSA, meu sonho de consumo. Só que custou 250 dólares, eu ainda não tive coragem de comprar. Vamos ver se até o final do ano eu compro esse da MSA aí. E ele atenua 25 decibéis. E outra novidade também, que a Peltor tem e a Walker também tem, que são esses abafadores, que a gente chama de intra-auricular. Tem deles também ativos, ou seja, você coloca no ouvido e ele atenua. Tem bluetooth, se você quiser ouvir música. Legal deles também que eles são dobráveis. Você facilmente consegue acondicionar numa caixa que não vem com eles. A gente comprou, separado também na faixa de 10, 12 dólares. E aí você consegue botar aqui as pilhas. É bom lembrar que não é uma caixa universal, hein. Cada modelo tem uma caixa diferente. Uma vantagem que eu vejo aqui no da Howard, né, que ele tem um perfil fino. Então se você vai atirar com arma longa, você consegue encaixar melhor aqui. Comparar os dois, ó. Esse aqui é um pouquinho mais gordinho. É mais em concha e esse aqui é mais achatado. Quando a gente atira de arma longa, eu prefiro intra-auricular. Na verdade, eu acabo usando os dois. Tem sempre alguém de 45 do meu lado, não sei o que é. Parece um carro, porque a pessoa de 45 vai pro meu lado. Aí eu uso os dois. Ninguém disse que é proibido. Que você vai estar protegendo mais ainda a sua audição. E é isso que a gente recomenda que você faça. Então agora eu vou falar de óculos de proteção. Não são só importantes no tiro, né. Tem várias outras atividades que você precisa. Desde que você vá fazer um buraco em casa com a furadeira, você tem que botar esse óculos aqui mais vagabundo, que vende na Leroy Merlin, que ele serve aí pra proteger seu olho até da poeira. Então não é só no tiro, né. No esporte a gente vê muito, né. Squash. É, aquela bolinha desgraçada. Pegou no olho, vai embora, né. Basquete também. Tem muitos jogadores de basquete que usam, né. Mas falando dos óculos, tem algumas normas que os óculos têm que seguir pra eles serem seguros, né. São três normas. Quais são elas? É, existe a norma ANSI, né. Que é como se fosse a nossa ABNT aqui brasileira. São normas que visam dar segurança pro uso industrial, para o uso em trabalho. Existem as normas que são militares, e aí os requisitos são requisitos de combate. Aí são muito mais severos do que a norma ANSI. É, a norma 1000 Standard 662. E existem as normas europeias, que também são similares às americanas. Então, dependendo do nível de proteção que você precisa, você tem que estar ligado nessas normas aí, pra ver se o seu óculos atende a elas. É, quem trabalha nas forças de segurança, é interessante que tenha um óculos de padrão militar. Porque você só não vai estar atirando. Alguém vai estar atirando de volta em você, muito provavelmente. Mas, pra quem vai atirar só no stand, a norma ANSI já atende bem, né. Ela já é bastante segura, né, contra os ricochetes que você pode ter ali. Por exemplo, atirando num plate, você pode ter uma jaqueta voltando, ou até um pedaço do metal mesmo voltando. Mas, as normas 1000 Standard, elas são muito mais severas. Quase seis vezes mais energia durante os testes, né. O impacto, só pra você ter ideia, né. Esse teste é feito com um fragmento que pesa um terço de grama. Então, só pra quem atira de carabino chumbinho aí, um chumbinho de 5,5, ele pesa 15 grams, que dá um grama. Esse teste é feito com um terço de grama. Então, você escolheu o teu fabricante, fuça lá, vê se ele atende a tua norma, e você vai estar comprando uma coisa de qualidade. Afinal, se você detonar os teus olhos, você não vai conseguir usar mais pra atirar mesmo. E esse seu óculos aí, atende qual norma? O meu óculos é um óculos bom, né. Eu uso esse aqui da ESS. A ESS, ela foi fornecedora dos óculos pras Forças Armadas Americanas, então por isso eles são muito respeitados. Eu uso esse modelo Crossbow. Tem duas variações, na verdade, né. Tem esse Crossbow normal, que ele tem uma haste mais rígida. E ele tem esse modelo aqui, que é o Crossbow Supressor. Ele tem uma haste bem mais fina, que é pra quando você for colocar o teu supressor, ele não cria um ponto de pressão que vai desconectar a espuma da tua orelha. Então, aqui eu consigo um bom isolamento acústico usando com o Supressor. Se eu for usar esse óculos aqui com o Supressor, ele vai deixar um ponto de falha aqui. Existe um ponto de pressão, então ele não vai ser tão eficaz junto com o uso do Supressor. Só pra vocês terem uma ideia, esse óculos eu comprei em 2009, e só agora que eu tô comprando lente de reposição pra ele. Tá aqui a caixa dele, tá toda detonada. Essa caixa nem vem mais, nem existe mais. Nem vende, ele ficou catando essa caixa que dá pra você colocar dois óculos, várias lentes aqui e levar pro estande, não existe mais. Agora vamos pra preço, né? O kit da SS, exatamente esse óculos, com três lentes, normalmente vem essa cinza, vem a transparente, e vem essa aqui, que é a cobre, né? A âmbar, né? É, a âmbar, o cobre, né? Facilita você... Tem uma amarela também. Essas três lentes por... E o kit, né, na verdade, por 100 dólares. Pois é. O que eu uso pesquisando pra fazer esse vídeo me chocou um pouco, porque eu descobri que ele não atende norma nenhuma. Ai, que vergonha. E tem muito atirador que usa esse óculos, ele é da Oakley. Uma vergonha isso. Uma vergonha, gente. Um engenheiro em casa e ela me compra uma coisa vagabunda. É o Fleck 2.0. Eu adoro esse óculos porque ele cobre bem toda a minha visão e tem essa lente prisma aqui que você pode trocar. Eu tenho várias opções, né? Tem a transparente, a azul, a rosa. Até teria mais lentes, né? O meu objetivo era ter lente de todas as cores. O obstáculo é que cada lente dessa custa 100 dólares se tiver... Se for essa prisma. E aquela ali, normal, custa 50. Esse Fleck 2.0, na verdade, é um óculos pra trilha. E por que eu comprei um óculos de trilha e não comprei um óculos igual ao do Antônio? Porque eu tenho um rosto pequeno e nenhum desses fica bom em mim. Esse daqui eu achei que ficou bom. Só que eu fiquei um pouco chocada. Quando eu comprei, eu pesquisei, eu olhei no YouTube, tem vídeo dele sendo testado lá no QG da Oakley dando tiro de 22, jogando, né, um objeto que são dois dos testes da ANSI, mas ele não é certificado. Agora eu tô até insegura. Uma outra coisa legal de falar é que vende essas lentes aqui genéricas. Eu nunca nem comprei lente genérica porque o mais importante pra mim não é essa armação aqui, é a proteção dos meus olhos. Então eu compro as lentes originais da Oakley, mas estou chocada. Então se alguém trabalha na Oakley ou sabe alguma coisa da Oakley, deixa aí nos comentários. Eu sei que a Oakley faz óculos, né, com esse Military Grade. Equivalente a esse DSS do Antônio custa na faixa 200 dólares. E como eles fornecem também pra alguns policiais, eles têm até uns que são bem sociais, assim, que também são Military Grade. Aí também nas faixas 150, 200 dólares. O recado é que você tem que ficar esperto com esses óculos, assim, bem vagabundinhos que você vai botar, vai pro stand de tiro e você pode ter um problema, né? Amanhã você tem um ricochete aí, alguma coisa, e esse óculos não vai segurar. Mas todos esses daqui são da Norma Anse e tem alguns até bem baratos. Esse daqui, por exemplo, é de caça. Ele custa 30 dólares, é o Huntmaster. Obedece à Norma Anse e é polarizado. Esse daqui foi outro que eu comprei também. Comprei lá na Best Pro. É o Hand Max. Também, os que têm a Norma Anse, eles vêm geralmente com a Norma escrita aqui, assim, em algum lugar da armação. É importante, né? Os que atendem a Norma Anse, eles vêm com o Z87 marcado em algum lugar do óculos. Os militares, não. Então, existe uma lista chamada APEL, que são os modelos aprovados para uso no exército americano. Então, eu vou deixar na descrição aí essa lista. Se você quiser realmente ter um óculos que é Combat Proven, né? Autorizado pelo óculos. Aprovado para o exército americano, você entra nessa lista lá e procura o modelo que você vai ter essa garantia. É, eu deixei até esse daqui para você ver que você não precisa gastar muito. Tipo, esse daqui custa 10 dólares. O da 3M também. Isso você encontra por menos de 10 reais, entendeu? O importante é que você verifique se ele é certificado ou não. Ou então, você confia na marca, né? Porque eu estou até em dúvida aí se eu vou continuar usando esse Oakley aí. Agora, não faz sentido, né? Você vai investir um dinheiro na arma, na munição, no clube de tiro. Aí, você vai com o óculos da Leroy Merlin para dar tiro. Não dá. E vai botar o estojo da munição, né? Tem muita gente que acha que é maneiro, né? Não, só raiz. Aí, pega o estojo da munição e enfia dentro do ouvido. Beleza. Vai ficar surdo, né? Ah, e o preço do óculos da Oakley é 150 dólares, mais ou menos. Você encontra aqui no Brasil por 500 reais. Aí, tem mais uma coisa que eu quero mostrar que eu acho legal que a gente comprou lá nos Estados Unidos também. É da Caldwell que faz coisas, né? Acessórios para tiro. E eles fizeram isso daqui que é muito legal. Você consegue colocar seu abafador e seu óculos aqui pendurado no cinto para quando você não estiver usando. Custa 2 dólares. É bem baratinho, assim. É só um mimozinho. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí seu like para a gente. Deixa nos comentários aí qual equipamento que você usa. Presta atenção se você está realmente fazendo uso dos seus EPIs corretamente, principalmente se você atira. E é isso. Se inscreva aí no canal. Porque aqui você já sabe que tem tiro por raro e vlog. Tchau. Até a próxima.